Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de barradinho que eu trago hoje pra vocês, fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Barradinhos. Compartilhe o link pra ele continuar crescendo, é isso. Bora pra nossa videoaula? Bora! Começando o barradinho de hoje, pra fazer eu vou precisar de uma agulha 1.75, meu fio Amigo Gurumi, na cor azul. Esse bico, ele é múltiplo de três, então eu conto de três em três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E assim sucessivamente. Aqui é uma amostra pequena, tá, gente? Mas quem vai fazer na amostra grande, aí vai contando de três em três. Então, aqui eu vou fazer... Ah, os espaços de caseado do meu barradinho são de três correntinhas. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Dou a laçada, pulo este espaço, nesse aqui eu vou fazer um ponto leque. Então, ponto leque são três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Uma, duas correntinhas, mais três pontos altos. Daí, eu faço, olha aí, fiz um ponto leque. Daí, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo este espaço, nesse local aqui eu prendo com um ponto baixo, ficando assim. Passo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo este espaço, nesse local eu faço o meu ponto leque, tá? Então, vamos lá. É o mesmo processo que eu ensinei neste primeiro aqui. Eu vou fazer aqui, vamos lá. Estou encerrando a carreira, olha, ficou assim, trabalhado só nossos pontos leques. Eu venho aqui e prendo com um ponto baixo. Viro o nosso paninho, nossa amostra. E agora eu vou começar a segunda carreira, que também é bem fácil. Nossa segunda carreira, esse biquinho ele é feito em três carreiras. Estou aqui, faço ponto baixo aqui dentro, subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto leque dentro do ponto leque da carreira anterior. Então, faço um, dois, três pontos altos. Um, dois, três, três correntinhas. Aqui dentro eu faço novamente três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos, agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E agora eu vou fazer o mesmo processo aqui, que eu fiz aqui, ó, nesse. Tá? Então, eu vou fazer o ponto leque dentro do ponto leque. E sempre depois vou fazendo as correntinhas. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo pra poder tirar a dúvida. Mas é bem simples. Vamos lá, então, repetir o mesmo processo que eu repeti aqui. Pessoal, eu estou encerrando essa carreira. Olha aí como ficou. Tá? As correntinhas. Né? E os pontos leques. Aqui eu encerro fazendo um ponto baixo. De jeito que sempre quando eu começo a carreira eu encerro. Agora eu vou para a última carreira do nosso barradinho, que é bem fácil. Então, vamos lá. Bem fácil. Eu vou aqui pra dentro dessas correntinhas com um ponto baixo. Faço uma, duas, três. Três correntinhas. Venho aqui dentro do meu ponto leque e faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos. Agora eu faço dois picôs. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nesse fio. Deixa eu trazer bem aqui pra vocês. Eu sempre gosto de pegar esses dois fios aqui, ó. Pra fazer um ponto baixo. Que o meu picô fica maior. Uma, duas, três correntinhas. Pego meus dois fios aqui, ó. Ponto baixo. Quem quiser fazer na primeira correntinha, pode. Formou dois picôs. Formei meus dois picôs. Eu volto pra cá e completo fazendo quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz meus quatro pontos altos. Ficando assim o nosso barradinho. Os outros eu vou fazer o mesmo processo. Quem tiver dúvida, sempre volta um pouquinho o vídeo, tá? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho nessas correntinhas aqui e prendo com um ponto baixo. Finalizando o nosso primeiro biquinho, ó. Mesma coisa agora. Uma, duas, três correntinhas. Venho pra cá, pro meu próximo ponto leque. Fazendo o mesmo processo que nós fizemos aqui nesse. Então, eu faço quatro pontos altos. Dois picôs, quatro pontos altos. Vamos fazer nesse, no outro. Eu já finalizo o meu, já venho mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Pessoal, eu estou encerrando aqui. Fiz minhas três correntinhas. Encerro com um ponto baixo. Arremato meu fio com um ponto baixíssimo. Olha aí, gente, como ficou. Não ficou lindo? Olha só. E muito fácil, rápido de fazer, né? Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, tá bom? Olha só como ele ficou lindo. Super meigo, né? É isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.